TV e Fashion Apoio cultural Estile, tá na moda, tá na Estile Ana Carla Barros, um novo conceito em estética Olá queridos, tudo bem? Começando mais um programa E olha só, já estamos em outubro, o ano passando muito rápido Logo novembro, dezembro, muitas festas e o ano acabando E eu gostaria de agradecer a vocês que estão aqui com a gente Que estão sempre assistindo o programa e espero que estejam gostando Bom, e pra começar, essa semana nós estivemos na loja Ehring Pra conferir as novidades, vamos lá? E agora eu já estou aqui com a Michelle E hoje nós viemos ver a coleção de Alto Verão da Ehring Michelle, conta pra mim quais são as novidades Olá Fernanda, primeiramente quero agradecer a sua visita aqui em nossa loja É um prazer mostrar a nossa coleção no seu programa Nós estamos na coleção Alto Verão É uma coleção que está bem antenada Estamos com rendas, shorts estampados, calças coloridas O linho também que está em alta Temos grande variedade das calças de linho que é um sucesso Olha Michelle, então a coleção da linha mais fashion, digamos assim Está bem diferente, bem diversificada E a linha casual, pra quem gosta de aquela camiseta, aquela coisa mais básica Sim, o básico, o sempre básico da Ehring Continua com uma variedade de cor muito bacana com a cara do verão Então conta um pouquinho pra gente o que a Ehring está trazendo Quais são as cores, as estampas mais pedidas? Bom, as cores são as mais alegres, né? Temos o azul que está muito em alta Que ele também está fazendo contraste com o pink Temos muitos vestidos, calças As calças estão vindo bem coloridas Misturando também com os neutros das blusas Estamos com rendas E também as camisas tie-dye, o degradê Que está bem em alta E olha, a Michelle, vocês sabem, né? Eu já sou fã, adorei esse look da Michelle Ela já está inteira de Ehring, né Michelle? Sim, tem que vestir a camisa, né? Eu adorei, essa calça da Ehring Também é novidade agora desse verão? É novidade Vem com as estampas étnicas O jeans estampado está bem alto Temos vários modelos aqui na nossa loja Olha, o que eu mais gostei desse jeans estampado É que ele é o jeans jeans mesmo, né? Que a gente vê, às vezes, o jeans colorido, floral, né? Ou com estampa colorida Mas esse é um jeans, tipo, uma estampa mais leve no jeans, né? Isso, é uma estampa meio étnica Que vai fazer parte da nossa coleção agora Olha essa blusa de renda que delicada, gente Eu adorei a coleção da Ehring Vocês vão ver um pouquinho mais das peças A gente tem uma convidada especial A gente está com a Welling hoje E a Welling vai mostrar alguns looks pra vocês aqui da Ehring Vamos lá? Muito bem, agora a Welling já está usando um look aqui todo da Ehring Michelle, conta pra gente qual que é a tendência que a gente está podendo ver aqui Então, Fernanda Os vestidos, os favoritos da estação, mais quente do ano, os vestidos Eles vêm em várias modelagens aqui em nossa loja Esse é o chamise É um vestido que ele vem com o cinto já Ele é agregado à peça Serve, ele se adapta ao corpo de qualquer mulher Ele é clássico e chique Eu adorei essa cor, né? É um verde mais cítrico, né? É bem tendência, né? Isso, um pão bem verão, né? Um cítrico, ele favorece a cor, ilumina, né? A Welling ficou bem iluminada e ficou bem bonita com esse vestido Ai, gente, fora que essa cor pro verão, pra quem está bem bronzeada, fica linda, né? Mas tem só nessa cor essa chemise? Não, a chemise ele tem no marinho, no pink e no verde Bom, gente, e a chemise é bacana porque ela é um modelo camisa, né? Que a gente fala, um vestido camisa Você pode estar usando com rasteira ou com salto E olha que bacana essa bolsa também aqui da Ering Com uma cor bem colorida Que você pode estar misturando com as cores agora no verão, né, Michelle? Sim, é bom ousar, né? Hoje em dia a moda está mais eclética Podemos ousar nas cores, misturar Fica um look bacana E agora vocês podem ver a Welling usando um look todo azul, né? E essa camisa é um destaque também da coleção, né, Michelle? Sim, Fernanda O degradê continua com tudo nessa estação Agora aparecendo em novas cores, vibrantes como o azul A camisa é uma das apostas do degradê na nossa coleção E olha, gente, vocês podem ver que o look inteiro azul Fora essas camisas ainda tem as basiquinhas Que ela está usando uma de renda por baixo Que são um charme São basiquinhas bem boas Você está colocando com camisas com transparência Que vem bastante nesse verão E vocês podem ver que a Welling já está numa sessão toda azul, né? Tudo azul Jeans azul, blusas azuis, todas aqui da Ering Então pra você que gosta de azul Vem pra cá conhecer a coleção Conta pra gente, Michelle, qual que é a novidade que a Welling está vestindo Bom, Fernanda, a força das calças coloridas continua Essa cor vibrante no rosa É uma cor bem bacana Ficou bonita na modelagem skinny Perfeito para compor looks descontraídos Você viu que a mistura com o poá Com um tom vibrante ficou bem bonito A Welling não tirou a elegância do poá Deixou ele apenas mais moderno E a Welling está usando uma bolsa, né? Que a gente fala que é um modelo spirit Muito feito hoje em dia pelas marcas E esse é um modelo da Hermé Que é mundialmente famoso E aqui na Ering você encontra com um preço acessível Com um preço bacana O modelo é lindo E também vocês podem observar que fora o poá A gente pode ver aqui na coleção da Ering Listrados, listras maiores, mais finas Então, tudo que você gosta de listrar de poá Pode vir pra cá E falando em azul, Fernanda Uma das apostas da Ering é a estampa Com temática de azulejo Que é a tendência forte que chega no alto verão Com desenhos arabescos Misturados com os florais em tons de azul Essa estampa é a queridinha da vez E deixa qualquer look um arraso Essa estampa é tudo de bom E vocês podem ver esse modelo, né? Que é um modelo vestido com manga comprida Mas é de malha, ele é bem gostoso Bem confortável Lindo também, você viu que a gente colocou com um cintinho Pra dar um charme Pode ser usado reto, solto também Tudo depende da sua proposta E essa é a Welling com esse modelo De estampa de azulejo O que é o que é o que é? E o masculino, Michele? O que está vindo de novidade? O masculino e a novidade são as novas modelagens e os tecidos. Estamos recebendo uns tecidos como o flamê devoré, que é um tecido mais fino, leve, como essa polo tradicional. E ela é um modelo tradicional, só que numa malha mais leve e clean. Esse flamê devoré, gente, é bem interessante. O flamê já é esse riscadinho que a gente fala. O devoré é um desgaste do tecido que deixa a malha mais leve. Olha, bem bonito. E as cores, Michele? Fala um pouquinho das cores. As cores vêm nos tons mais vibrantes, como o verde, o laranja, o amarelo também está em alta. Também os tons clássicos, como o claro, o bege, o verde e a água. E o azul predomina, né? Vários tons de azul, desde um azul mais água, um azul mais azul mesmo, um azul marinho. Sim, como a coleção feminina, a coleção masculina está apostando no azul. E a Michele agora separou pra gente alguns pontos fortes aqui da coleção de verão masculina. Conta pra gente, Michele. Então, Fernanda, onde está aqui? As bermudas coloridas, nos tons vibrantes. Como essa vermelha, vamos ter também nos tons de verde e amarela. São lindas. Que pode fazer uma combinação perfeita com essa camisa de linho. Ai, gente, o linho é tudo, né? Acho lindo. Ela é linda, ela é leve, 100% algodão, uma camisa com a cara do verão. É a manga comprida com cara de alto verão. Olha, gente, o linho, ele é bem elegante pro homem, né? E até pro final de ano, né? Já é um investimento. Porque olha que lindo com shorts, com shorts claros, né? Sim, a cara do Réveillon também, né? Fernanda, também quero apresentar também a nossa cartela de cores do alto verão. Essa daqui é a nossa tradicional básica, masculina. As cores estão bem bacanas, tons vibrantes como o verde, o clássico como mescla. O amarelo, que tá um tom bem bacana também. Essas são as básicas de R$ 24,99. São camisetas ótimas pra presente, uma modelagem básica, tradicional. E as cores sempre estão mudando, né, Michelle? Não é que as básicas ficam a mesma cor o ano inteiro, né? Não, apenas o branco e o preto prevalecem. Mas a variedade de tons de verde, de vermelho, de amarelo, azul, sempre vem com uma variante diferente. Olha, a gente sabe que isso aqui é muito básico pra homem, né? E não podemos esquecer que o tecido é muito gostoso, né? O tecido da Hering, todo mundo sabe que é campeão, né? Todo mundo gosta da basiquinha da Hering. Então fica aí pra vocês verem um pouquinho das cores. Fora a linha casual e moda aqui da Hering, vocês encontram também a linha de pijamas e moda praia. A Hering já tá usando um biquíni lindo que eu amei já, tô apaixonada por ele, Michelle. Sim, esse biquíni que remete ao calçadão de Copacabana, né? As calçadas, está lindo. A Welling ficou lindíssima com esse biquíni. E olha, o biquíni, ele vem com um chinelinho também, tem um kit. Você pode estar usando o chinelo, o biquíni e ainda tem os shorts pra compor. Então você já tem o look todo pronto pra ir pra praia, pra arrasar. E esse modelo da Welling também, você pode estar tirando a alcinha, ele vira tomara que caia. Ou também você pode estar encontrando no outro modelo, que é o modelo com bojo, com alça normal mesmo, sem ser removível. Então aqui na Hering você encontra diversos modelos de biquíni também. Vocês podem estar vendo um pouquinho atrás com outras cores, com outras modelagens, chapéus e o chinelinho que eu fiquei fã. E agora vocês ficam um pouquinho com o vídeo da campanha de Alto Verão aqui da Hering. Vamos lá. E agora vocês ficam um pouquinho. E essa foi a nossa matéria de hoje aqui na Hering. Muito obrigada, Welling, pela sua participação. Adoramos os modelos que você mostrou hoje pra gente. E, Michele, pra quem quiser conferir as novidades, aonde fica a Hering? A Hering fica na Silva Jardim, 621. Então vocês viram um pouquinho das novidades aí da Hering, né? Coleção de verão super bonita. Vamos aproveitar, né? Que comecinho de coleção sempre tem coisas bacanas. E não sai daí que depois do intervalo tem mais. Ana Carla Barros, Centro de Estética. Um espaço completo com a melhor estrutura da cidade. Salas específicas para cada tratamento. Com total privacidade e conforto. Sempre trazendo o que há de mais moderno. Possui aparelhos sofisticados e exclusivos. Além de uma equipe de profissionais qualificados e atualizados nos mais diversos tratamentos faciais e corporais. Tudo para garantir a satisfação e o bem-estar dos nossos clientes. Ana Carla Barros. Um novo conceito em estética. Glórias. Um novo conceito em noivas. Você já sabe que em qualquer lugar Eu tô pensando em você Pensa em mim que eu tô chegando agora Não precisa mais chorar É que a saudade eu já deixei lá fora Espere ou não, demoro a voltar Estamos de volta E essa semana nós fomos até o Vila Centro de Estética Pra mostrar uma novidade, um curso novo que vai ter lá. Vamos lá? E agora eu estou com o Júnior Lisboa Que é cabeleireiro e maquiador profissional Aqui do Vila Centro de Estética E hoje o nosso tema é o curso de automaquiagem Júnior, conta um pouquinho desse curso pra eles Bom, Fernanda, esse curso veio pra ficar mesmo As mulheres que amam maquiagem Não sabem como usar A gente vai estar dando várias dicas De como preparar a pele A limpeza da pele Desde o prime até o corretivo Tudo A correção Bem legal Então a pessoa que vem fazer um curso de automaquiagem Ela vai aprender com você Uma aula de como se maquiar Pra um evento, pra uma festa Isso mesmo, Fernanda Desde uma maquiagem básica Até uma maquiagem para a noite E esse curso demora quanto tempo? A duração dele é de duas horas Só eu e a cliente Bom, e a gente já tem uma convidada especial Hoje a gente está com a Letícia Que veio aqui participar do curso de automaquiagem E Letícia, conta pra gente Por que você procurou esse curso? Então, eu gosto muito de maquiagem E às vezes a gente não sabe Usar o que a gente tem As maquiagens que a gente compra Então eu queria aprender A me automaquiar E é bom pra algum evento A gente nunca sabe Lógico que a gente nunca vai abrir mão De fazer a maquiagem não profissional Cabelo não profissional Mas às vezes a gente sabe Que a gente tem que se virar nos 30, né, Lê? Então, a gente tem que se virar nos 30 mesmo, né Por isso que eu procurei o Júnior Que eu adoro o Juninho Ele maquia super bem Então, Juninho Pra quem for aprender A fazer o curso de maquiagem Além de um evento pra noite Vai aprender a fazer uma pele boa pro dia Pra uma ocasião mais não tão formal? Isso, Fernanda Uma pele bem feita é tudo E fala pra gente Dá um segredinho, assim O que é importante pra uma pele bem feita? Um primer E um spray fixador Um primer e um spray fixador Pra manter mais a maquiagem, é isso? Isso Pra que fique seguro Do começo ao fim da festa Bom, então conta um pouquinho pra gente O Júnior, né Ele vai dar uma Mais ou menos mostrar pra gente Como que é o curso de automaquiagem Ele vai começar com a Letícia aqui Explicando um pouco E vocês vão acompanhar Vamos lá? O primeiro passo para uma maquiagem perfeita É a limpeza da pele Pra corrigir os erros da pele Como olheiras, espinhas Imperfeições Pra ficar uma pele bem perfeita Bom, o Juninho tá ensinando um pouquinho Aqui a Letícia a fazer o olho A gente tá mostrando uma coisa mais rápida Aqui pra vocês Júnior, depois que a pessoa faz a pele Qual que é o próximo passo pra ela aprender? O olho E existem diferenças pra cada tipo de olho, Juninho? Tem sim, Fernanda Tem pessoas que tem o olho maior, menor O côncavo também influencia bastante, né? O côncavo, às vezes, é mais fundo Mais saltado Então, depois que a pessoa aprende a fazer o olho Fez a pele, fez o olho Qual que é o próximo passo no curso? Próximo passo é o blush Tem várias maneiras de se passar o blush Tem rosto que é mais redondo Triangular Então, muda muito E também tem o jogo de cores Também a pessoa aprende isso? Isso também É combinar a cor com o seu tipo de pele Então, agora você tá ensinando a Letícia A fazer um côncavo Marcando o côncavo? Isso mesmo Ensinando ela a marcar o côncavo Então, vamos continuar um pouquinho Vendo mais como que funciona a aula Olha só o resultado final Letícia Que maquiagem linda O que você achou do curso? Foi difícil? Foi fácil? Conta pra gente Eu adorei o curso Aprendi muito Sobre os pincéis A tonalidade da base Do blush Como usar a sombra O que combina com o que Então, adorei Eu recomendo que todo mundo Venha fazer esse curso Com o Juninho Aqui no Vila Juninho Eu amei A Letícia super arrasou Na maquiagem dela Amei Eu quero aprender tudo, Juninho Que bom Ela tem super um dom mesmo Ficou impecável Soube fazer super bem E tem alguma parte do curso Que você achou A parte mais difícil De aprender? Ah, eu acho que os olhos Passar delineador O côncavo Como ele estava ensinando A fazer A profundidade do olho Então, eu acho que A parte mais difícil Que foi Juninho, e essa maquiagem Que você ensinou a Letícia A fazer Pra que ocasião é? Então, primeiro eu ensinei Uma maquiagem dia Que eu transformei ela à noite Você ensinou a fazer Uma pele mais básica E depois incrementou no olho É isso? Isso, depois eu intensifiquei Um pouco mais o olhar dela E reforcei um pouco o blush Mas você fez nela Uma maquiagem Com cores mais básicas Sem um verde Nada muito ousado, né? Isso Cores mais básicas mesmo O preto, o marrom E o dourado E pra quem gostou Do curso de auto maquiagem O que tem que fazer, Juninho? Liga aqui no Vila Agende seu horário E eu aguardo vocês E olha que interessante Quem não quer saber Se maquiar bem, né? Às vezes tem algum evento Ou pro dia a dia mesmo A gente quer estar bonita É sempre bom saber fazer uma pele Saber se maquiar, né? E agora, pra finalizar O nosso programa Nós temos várias novidades Que nós vamos conferir Na Espaço Estile Coleção de verão também Com muitas peças bonitas E eu espero que vocês gostem E a Daniele já está aqui comigo Pra mostrar pra vocês Hoje as novidades Aqui da Espaço Estile Eu já vi que tem muita coisa bonita Conta pra mim, Dani O que vai ter de novo? Fernanda, tem muita coisa linda A gente está começando A nossa nova coleção aí De primavera e verão Então a gente vai mostrar Vários lançamentos Que chegou aqui na nossa loja Pra todos vocês Bom, e a Dani vai mostrar pra vocês Um pouquinho De duas marcas muito bacanas Que é a Soprano e a TVZ Que estão com coleção nova É isso, Dani? Coleção nova A Fernanda acabou de chegar Na nossa loja E está assim Lindas, lindas, lindas Então assim Que nem tem cores cítricas Pra quem gosta A numeração dela também É uma numeração especificada Ela vem do P até o GG Mas ela vem um corte maior Então dá pra todas as mulheres Então assim Ela vem com umas cores lindas Cores de verão mesmo Né? A gente tem no verde E é um tecido estruturado Né Dani Interessante, né? Olha como ele é bonito Ele é todo trabalhado Ele é inteiro trabalhado Estruturado Né? São pras mulheres clássicas Os looks Então assim São marcas É uma marca assim Que a gente trabalha Muito bem E nossos clientes adoram Então acabou de chegar É novidade, gente Então venha ver a Soprano Como tem também a TVZ A TVZ também É uma marca sofisticada Pra quem gosta muito de vestido A gente trabalha com muito vestido Que nem esse tem uma renda Né? E é todo forrado também É um vestido que sai muito pra gente Como também temos camisas da TVZ Ai que tecido gostoso Adorei esse tecido Olha, bem leve Normalmente as peças que eles fazem Eles fazem umas peças mais leves Pro verão mesmo Então não vai ficar Ai nossa, será que se eu levar uma camisa Vai esquentar muito? Eu vou usar? Pode levar que os tecidos são mais leves Que eles trabalham Fernanda, temos esse também Que acabou de chegar Da TVZ Que é um off-white Né? Trabalhado com todo em renda Praticamente A parte agora do colar Aqui ele vem trabalhado bastante Na transparência também Porque ele é estilo um tomara que caia E vem o rendado em cima Então ele é lindo, lindo, lindo Então pode vir que tem numeração também E bom falar, Fernanda Que assim, a numeração dessas peças A gente não trabalha com várias A gente trabalha com uma numeração só Vem a grade inteira Um 40, 42, 44 Mas são peças específicas mesmo Pra não estar todo mundo igual aí no mercado Tá certo, né? Porque tem que ser um pouco mais exclusivo E é engraçado, gente Que pra esse verão Tá vindo muito vestido branco, cru E mais arrumados mesmo Pra você estar usando em festas, né? A gente tem aquele medo de pôr o vestido branco Em casamento, por exemplo Até que pra casamento dá pra evitar um pouco mesmo Mas pra festas sociais Está usando muito o vestido branco ou cru E agora a gente separou pra vocês O top 3 da semana, gente As três tendências que estão super em alta E que vocês vão encontrar várias peças bacanas Aqui na Espaço Estílio, né Dani? É isso mesmo, Fernanda E pra começar, vamos mostrar o primeiro? Vamos lá Qual que é o primeiro, Dani? Top 1 Qual que é o primeiro da semana que é hit? O primeiro é o bicho, gente Olha a Amanda A Amanda, ela tá com uma t-shirt Que vem com a estampa do bicho, né? E um shortinho clássico Super moderno De uma cor só Olha que lindo E além, Fernanda, disso A gente tem mais peças Aqui na Espaço Com o tema bicho Olha quantas peças a gente tem A gente sabe, né? Que a estampa de bicho De animal print Seja de cobra, de onça Nunca sai de moda E ela é uma estampa muito fácil de combinar, né Dani? É, e lembrando também que é uma peça Que vai continuar na primavera e verão Né? Que às vezes a gente fala Ai, será que é só de inverno? Não É de verão também Né? Olha esse sapato, Fernanda Que lindo de onça, né? Olha Então a gente pode ver, olha gente Desde sapato com meia pata de onça Blusas Vestidos É... Sapatilhas E essa aqui, Dani Eu já amei ela Amei a estampa Da onde que ela é essa blusa? Ela é da Morena Rosa Uma marca que a gente trabalha aqui também na Espaço, né? Além da estampa de onça Que ela tem Ela tem um trabalhado na blusa também Gente, ela é muito linda Ai, esses blusões é tudo, né gente? É só você colocar ele com uma calça preta Já tá super bem arrumada E eu amei essa peça Qual que é a próxima? Olha Nós temos também Além dessa peça linda Né? De bicho A gente tem esse vestido Que também parece, né? Na estampa de bicho Ele é da Mobi Né? Ele tem uma fenda também Na abertura do lateral Ele fica muito lindo no corpo E lembrando também que o tecido dele é bem fresco Pro verão mesmo Bom, olha De todas que eu tô vendo aqui Eu também gostei muito dessa Me chamou muita atenção Que ela é da Mobi também Olha que linda, gente Ela é meio recetinada, né Dani? Ela é recetinada, né? E tem também um trabalhado de pedras De aplique Na estampa do bicho Olha Essa estampa aqui, ó Com calça colorida Com shorts colorido Ou com preto Com qualquer cor Na verdade Por ser uma estampa de bicho No preto e branco Ela combina com várias peças Eu amei Ela Fora que ela é regata, né? Pro verão é ótimo, né? É, fresco, né? No verão a gente fala assim Que a gente não quer nada que aperte Tudo que deixe livre Então assim É muito bom ter uma regata É uma peça chave no guarda-roupa, gente E quem não gosta de bicho, né? Eu adoro, né Dani? Você gosta? Nossa Eu gosto muito do bicho Tem gente que até fala assim Ai, será que combina com loira? Combina Pode usar Com morena também Com ruiva, com todo mundo Com todo mundo Agora, gente Tendência 2 do dia Qual que é? O preto e o branco O famoso P&B, né gente? Que é clássico, moderno Combina com tudo Então assim A Amanda tá com blazer preto Uma bolsa preta e branca A calça também Vem com detalhe na lateral, gente Que transmite um pretinho ali na lateral Ele é um cinza Mas é trabalhado com preto também Então e uma sandália linda Da chutes preta Verniz também super em alta, né? Muito em alta O verniz Vem em todos os calçados Em todas as marcas Principalmente agora no verão Então vai ser trabalhado Em todas as cores O verniz O vernizado Gente, vocês percebem que cada vez mais As tendências são mais atemporais Porque pra minha opinião O bicho nunca sai de moda E o PB também, né? Quando que um PB não vai Entrar no seu guarda-roupa Não vai dar mais certo, né? Nem fale E assim O mais legal Que a gente vê essa tendência Agora no momento Que a gente só via Essas estampas Essas cores E só no inverno E não Trouxe tudo pro verão Claro Que um trabalhado mais leve Né? Um colorido Mas não sai da moda De maneira nenhuma E a gente vê também Que o preto Ele vem trabalhado Em várias formas geométricas Então o preto e o branco Trabalhado em quadriculado Ele vem trabalhado também Em formas diagonais Ele vem trabalhado no bicho Então assim São muitas estampas Mesmo o Fernando Que vai usar preto e branco Dani, essa bolsa Ela tá super em alta Quadriculado, né? Olha que graça Super em alta E vem em várias cores Ela no quadriculado Então gente PB no quadriculado PB no poá Como vocês podem ver No listrado No bicho PB pra tudo que é canto E é ótimo Porque você ainda pode combinar ele Você pode fazer uma jogada De PBs que nem foi na Amanda Ou você pode pôr Concessório colorido, né? Isso A moda Na verdade A gente brinca com a moda, né? A moda Ela vem em várias novidades Várias coisas lindas E a gente vai brincando com ela E pode ser usado Completamente tudo De maneiras corretas E agora A nossa última tendência Do top 3 Qual será Que é essa tendência Que tá vindo super forte Pra esse verão, hein? Qual será? Não, Fernanda Não podia faltar No nosso guarda-roupa Um branco com azul Gente É uma peça-chave Que tá vindo agora Você vai ver em todas as vitrines O azul tá muito em alta Com o branco É que nem a nossa modelo A Amanda Olha que vestido maravilhoso Que ela está, gente Além de estar trabalhando Com o azul e o branco Ela também tem essas estampas De coqueiro, gente Olha que coisa mais linda Que vestido clássico Despojado Pra gente usar aí Numa data especial Ou até mesmo no dia a dia, né? E olha, gente O vestido longo Assim, pra você Que é mais baixinha A gente aconselha Por um salto, né? Que ele alonga você também Põe um saltão bem alto Capricha Que você pode usar assim Vestido longo E aqui, Dani Já tô vendo várias peças lindas Eu adoro azul com branco Aliás, esse top 3 de hoje É o meu top 3 preferido São as coisas que eu mais gosto Azul e branco Animal e preto e branco É No azul e branco, Fernanda A gente tá ouvindo falar muito Aí a estampa do azulejo Então vem muito forte A gente tem também Aqui no Espaço Estilo As estampas de azulejo Exemplo que a gente vê Nesse shortinho, né? Que tá lindo Com a estampa de azulejo A gente tem também Em saias, Fernanda Olha Linda essa saia, hein? Na verdade Ela é um short, né? Que transparece ser uma saia Olha que lindo A estampa também que vem E a gente vê também Outras estampas Como flores Né? Que nem essa camiseta aqui, ó Ela vem com flores também Mas muito trabalhado No branco com azul Muito trabalhado essas cores Como a gente falou As estampas estão em tudo Quadriculado Floral Então assim Você vai ver essas cores Trabalhadas praticamente Em quase tudo aí Que a moda tem Pra trazer pra gente E fora os estampados Vocês também podem ver As peças lisas, né gente? Ou só o blazer azul A calça azul Uma calça azul Com blusa branca Ou você pode fazer Olha que bacana Um mix Uma calça azul Uma blusa branca O blazer azul E a bolsa quadriculada Que está super em alta Que eu já adorei Olha que chique Que moderno que fica Amei Eu amo azul e branco E olha também essa aqui Já estou pegando tudo do armário E olha Aqui vocês podem ver Uma sandália azul Da Chutes Com esse salto de corda Que é super confortável E também muito tendência, né? Muito tendência Como a gente falou O azul vem em tudo, gente Em tudo, tudo mesmo Podem, gente Apostar no azul Que vem com tudo É a força do verão Então, essas foram as novidades Aqui, o top 3 Da Espaço Estile Qual tendência você mais gosta? Tem alguma que é a sua preferida? E pra quem quiser conferir Essas novidades E vir aqui até a loja Espaço Estile Qual que é o horário de atendimento? Tem horário de atendimento De segunda a sexta A gente abre Às 9 horas da manhã E fechamos às 21 horas Temos atendimento especial Também ao sábado Que abrimos às 9 horas da manhã E fechamos às 19 horas E temos também atendimento especial ao domingo No domingo Das 10 horas da manhã Até às 17 horas Esperamos todos vocês Vem pra Espaço Então, vocês acabaram de conferir Algumas novidades Da Espaço Estile E essa semana De terça a sexta Vai ter semana de mora da Estile Todo dia Terça, quarta, quinta e sexta É um desfile diferente Em uma loja diferente Nós vamos estar lá Confirindo as novidades Filmando Mostrando pra vocês Mas também Comparência Vão até as lojas de Estile Se informem E participem do desfile Então, eu espero que vocês tenham gostado Do nosso programa Infelizmente, ele já acabou Muito obrigada pela audiência Obrigada por estar aqui conosco E até a próxima semana Tchau, tchau TVI Fashion Apoio Cultural Estile Tá na moda Tá na Estile Ana Carla Barros Um novo conceito em estética